Olá pessoal, o principal objetivo de qualquer atleta é vencer as competições. Essas pessoas conquistam um lugar no pódio às custas de longos e difíceis treinamentos, mas nem todos os atletas escolhem o caminho da honestidade. Além disso, às vezes eles enganam até os juízes. No vídeo de hoje reunimos alguns esportistas trapaceiros. Essas pessoas não hesitaram em quebrar as regras e foram pegas. Estão prontos para dar uma olhada neles? Então vamos lá! Marin Ritz Será que é possível trapacear quando você está no gol diante de um pênalti? Facilmente, mas é preciso se preparar com antecedência. O que mostraremos agora aconteceu num jogo da Bundesliga entre os times Augsburg e Cologne. No início do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti contra o Augsburg e a decisão do juiz não pareceu a mais justa para os companheiros do time do Marin Ritz, o goleiro. Eles discutiram tão ativamente a marcação da penalidade máxima que, em três minutos, conseguiram receber três cartões amarelos. Mas, enquanto a atenção do público estava focada na discussão dos jogadores, Marin Ritz, o goleiro do Augsburg, usou o tempo de maneira útil. Sem que os outros percebessem, ele usou as chuteiras para cavar o gramado em torno do ponto de marcação do pênalti e formaram um pequeno buraco ali. A sua tática foi muito bem sucedida. O desnível do gramado teve um efeito no atacante do Cologne, Anthony Modeste, quem, depois de chutar, escorregou e caiu. A bola perdeu velocidade e Ritz conseguiu defendê-la. O momento acabou sendo decisivo no jogo. No final, o Augsburg venceu com um placar de 1 a 0. Após a partida, Ritz admitiu que não se comportou muito bem e garantiu que isso não aconteceria novamente. Lionel Messi Um dos mais famosos gols da história do futebol é a famosa mão de Deus, marcado por Diego Maradona aos 51 minutos da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 1986 contra a seleção da Inglaterra. A bola escapou do pé do zagueiro inglês e voou na direção da área onde Maradona bateu nela com um punho esquerdo, mandando-a para o gol. O árbitro considerou que o gol foi feito de cabeça e, apesar da indignação dos jogadores ingleses, ele foi contado. Em 2007, o Messi marcou um gol exatamente igual ao famoso gol do Maradona, também com a mão, num belo salto. Não é muito honesto, mas continua sendo incrivelmente impressionante. Dwight Howard Durante uma partida entre o Atlanta Hawks e o Houston Rockets, Paul Millsap, o ala pivô do Hawks, falou para os juízes que a bola estava suja de algo pegajoso. Após o jogo, o atleta disse que teve a sensação mais estranha de sua carreira. Nunca experimentei essa sensação com a bola nas mãos. Ela estava meio pegajosa, como se ela estivesse suja de super cola ou algo assim. Eu literalmente não conseguia descolar a bola das mãos. O árbitro, Monty McCutcheon, se dirigiu ao banco para lembrar às equipes que tais substâncias são proibidas na NBA. Logo, ficou claro que Dwight Howard tinha usado uma substância pegajosa antes de entrar na quadra. O jogador admitiu que ele havia carregado um spray com um conteúdo pegajoso. Ele também disse que usou a substância por vários anos, então é bastante estranho que ele só tenha sido notada naquela ocasião. Após o incidente, os árbitros substituíram a bola e o jogo continuou com a derrota de Houston, com uma pontuação de 97 a 109. Levar objetos estranhos para o campo de beisebol não é uma boa ideia, especialmente se esse objeto for uma lixa para lixar a bola. O juiz suspeitou que algo estava errado com a bola assim que a pegou na mão. A superfície estava levemente danificada, mas a coisa mais surpreendente nessa situação foi a reação do Joey Niecro. Depois que alguém viu a lixa de unha no seu bolso, ele tentou virar os bolsos traseiros do avesso com um belo movimento rápido para demonstrar que eles estavam vazios e ao mesmo tempo se livrar dos pedaços de lixa. Foi tão perceptível e ridículo que até mesmo os comentaristas riram e Niecro foi mandado para o banco. Will Smith Não, não falaremos sobre o ator, mas sobre um jogador de beisebol bastante conhecido. Querendo ou não, o beisebol é um jogo muito popular em todo o mundo. Suas regras são claras, então aprendê-las não é difícil mesmo para as crianças. Mas neste caso, algo parece ter dado errado. Will Smith foi automaticamente desclassificado por usar alcatrão de pinheiro, o que segundo o comentarista da partida é ilegal no beisebol, porque melhora significativamente o controle do jogador sobre a bola. O juiz notou que, na mão de Smith, no lado da luva, havia alguma substância estranha e muito suspeita. Um toque foi suficiente para ele determinar a substância e, ao mesmo tempo, tomaram a decisão. O atleta saiu da quadra muito irritado e o jogo continuou sem sua participação. Mike Tomlin Mas não são só os jogadores que recorrem às trapaças no campo, às vezes são os seus treinadores. Por exemplo, o técnico do Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, foi multado em 100 mil dólares por entrar no campo. Bem, entrar no campo soa como uma violação bastante inofensiva, mas as ações do Mike, por acidente ou propositalmente, forçaram o jogador da equipe adversa a mudar a trajetória do seu movimento e isso é uma coisa muito importante no futebol americano. O treinador literalmente ficou no caminho. Em uma declaração oficial, Tomlin admitiu plenamente sua culpa e declarou que não iria recorrer à decisão de multá-lo. Tim Donahue Até mesmo alguns juízes trapaceiam, embora sejam eles quem deveriam garantir a honestidade nos esportes. Em julho de 2007, relatórios de investigações do FBI foram publicados e neles foi informado que um dos juízes da NBA, chamado Tim Donahue, era viciado em jogo e estava apostando em partidas que ele mesmo apitava. O Donahue influenciava no resultado e na diferença dos placares dos jogos. O relatório também mencionava que Donahue começou a usar sua posição em benefício próprio dois anos antes, em 2005. O caso ficou ainda mais polêmico depois que o próprio Donahue declarou que influenciou nos resultados dos jogos de acordo com os interesses da NBA, ou seja, ele agiu como os seus superiores haviam pedido para ele. Em julho de 2008, Donahue foi condenado a 15 meses de prisão. Durante a investigação realizada após o escândalo, descobriu-se que todos os 56 juízes da NBA haviam violado pelo menos uma vez o acordo sobre a proibição de participar em jogos de azar. Kenny Perry Até mesmo no golfe há lugar para trapaça. O que será que dá para tramar em um jogo onde há um taco, uma bola e um buraco? Tudo é extremamente simples. No entanto, o golfista profissional Kenny Perry encontrou um jeito. Veja com seus próprios olhos. Muito provavelmente uma pessoa comum, não familiarizada com as regras do golfe, não notará nada de anormal na situação. Afinal, o jogador não move a bola com um pé ou algo parecido. Ele nem toca nela. Ele só amassa a grama alta ao redor. Mas é justamente essa a violação das regras. Segundo elas, o jogador não pode fazer nada no terreno, nem na terra, nem na grama, nem nos arbustos. Onde quer que a bola caia, ela tem que ser tirada dali somente com a força do impacto do taco. É claro que a grama alta definitivamente impediria que o Perry fizesse um bom lance. Então ele decidiu amassá-la um pouco. Vai ver, ele só queria que o público visse melhor a bola. Em qualquer caso, isso foi um grande erro. Dong Feng Xiao Nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, a chinesa Dong Feng Xiao ganhou uma medalha de bronze. Parabéns! Afinal, nas Olimpíadas, até mesmo o bronze é uma conquista muito grande para qualquer atleta. No entanto, depois descobriram que ela tinha falsificado documentos. Em seu blog pessoal, Dong indicou que nasceu no ano do touro, de acordo com o horóscopo oriental. O ano do touro durou de 20 de fevereiro de 1985 a 8 de fevereiro de 1986. Assim, de acordo com esses registros pessoais da atleta, durante as Olimpíadas de 2000, ela tinha entre 14 e 15 anos de idade. Mas, de acordo com as regras, os ginastas menores de 16 anos não são elegíveis para participar das Olimpíadas. Vale lembrar que as equipes rivais e alguns especialistas independentes acusaram repetidamente a equipe feminina chinesa e afirmaram que alguns de seus atletas se apresentaram ilegalmente nas Olimpíadas. Com base nas entradas do blog, uma investigação completa foi realizada e as medalhas foram redistribuídas. E como a investigação foi exaustiva, isso só aconteceu 10 anos depois da própria Olimpíada. Em 2010, a equipe feminina chinesa, que tinha ficado em terceira, foi privada da premiação e o bronze foi dado para os Estados Unidos. Moussa Kamara Este é talvez o caso mais engraçado e incomum de trapaça esportiva que já vimos. Vocês têm que concordar que até mesmo o uso do doping mais legal não é nada perto da possibilidade de recorrer às forças sobrenaturais para vencer. Algo mais ou menos assim aconteceu no jogo entre os times Makura Sport e Ryan Sports, em Ruanda. No final do primeiro tempo, o Ryan Sports estava perdendo de 1 a 0. Pouco antes do intervalo, um atacante do lado perdedor tomou uma decisão estranha. Correu para o gol do adversário, colocou algo do lado dele e começou a fugir dos jogadores do time adversário como uma bala. Não é de se admirar que ele tenha corrido. Os oponentes ficaram tão indignados com a atitude que literalmente queriam chutá-lo. A reação pode ser explicada facilmente. Os jogadores supersticiosos tinham certeza de que o atacante tinha feito um feitiço no gol. Porém, o mais interessante de tudo isso é que os medos dos jogadores do Makura se tornaram realidade no começo do segundo tempo. O próprio Kamara empatou o placar. Mas a história não acabou aí. Após a partida, a Associação de Futebol de Ruanda decidiu penalizar a bruxaria durante a partida com uma multa de 100 mil francos ruandenses. Se ficar comprovado que o clube participou de um ritual, a multa será de 2,9 milhões de francos. Sammy Sousa Samuel Kelvin Peralta Sousa, ou apenas Sammy Sousa, é um jogador de beisebol dominicano com uma reputação bastante ambígua. Ele foi considerado um jogador muito bom e jogou em vários times famosos, mas em 2003 ele foi pego trapaceando. Depois de rebater mais uma bola, Sammy quebrou o seu taco sem querer e seus fragmentos atraíram a atenção dos juízes. Depois de um olhar mais atento ao pedaço de madeira, eles concluíram que Sammy usou um bastão de cortiça, o que é considerado ilegal no beisebol. O negócio é que muitos jogadores de beisebol, incluindo Sousa, acreditam que um taco de beisebol com um núcleo de cortiça acrescenta distância ao rebater a bola. O método de fabricação desse taco melhorado consiste em fazer um furo no topo dele de cerca de 2,5 cm de diâmetro e uma profundidade de 25 cm. Em seguida, uma haste de cortiça é colocada ali, coberta com um bloco de madeira no topo, fixada com cola e nivelada com a lixa. Soa muito estranho? E é mesmo. Mas apesar de que os físicos já falaram que o conceito de tais tacos é absurdo, alguns jogadores tentam usá-los mesmo assim. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí